E aí galera do mundo curioso dos games, aqui é o Matheus, dessa vez estou trazendo um jogo muito intuitivo né, pra você que gosta de RPG e também aquelas missões de cast sabe, mas porém esse jogo aqui é baseado nos 2D galera, é muito importante você saber que tipo, por ele ser 2D, não quer dizer que seja um jogo basicamente fraco ou coisa de tipo. Bom, produzido pela Izzy galera, o Mystic Heroes ele traz a sistemática de trazer vários heróis aí em questão, deuses e também demônios né galera, como assim? Zeus, Cleópata, Lucifer, Lilith e basicamente tem essa relação sim entre o deus né, os deuses no caso e os submunsos né, que são os demônios. Porém, porque que esse jogo aqui é totalmente divertido, diferenciado galera? É porque tipo assim, você pode fazer neles missões né, tem as missões também a cast, que se baseiam em campanhas né, e também tem a campanha de elite, onde você pode não travar teu jogo ali totalmente. Ou seja, se você se sentir muito sufocado nesse game aqui, ou se sentir, ai tá difícil demais, você tem várias opções, como assim? A campanha né, que tem a campanha normal, que você pode seguir né, o jogo, a história e a campanha de elite que serve como side quest né galera? Uma segunda campanha por ali, e também, o legal aqui que tipo, das evoluções, você pode acender o herói galera, como que significa acender o herói? É tipo assim, se o herói vai até 120 o herói no caso, de level, se você acender ele, ele vai pro 140, se acender de novo vai pro 160, entendeu? E pra acender o herói, você tem que ter o mesmo herói galera, isso mesmo, pra você prosseguir ali no jogo, demanda da sua sorte, porque no game aqui, o que é que demanda ele? São as invocações galera, porém isso é algo divertido, porque não é tão fácil né, tem gente que tem mais sorte, tem gente que não, mas não é questão de sorte galera, É questão de você pegar amor assim, ao personagem, ao jogo né, porque basicamente, ele foi criado com isso, com amor, e tipo assim, ah galerinha, se você não sabe, esse jogo aqui, Mythical Heroes, né, que é da Izzy, que é da produtora, Ela é voltada mais assim, no público, como assim? Bom, pra quem fez o pré-registro galera, igual eu lá, que tinha feito, eu achei o jogo basicamente muito curioso né, Porque ele chamou realmente a atenção, e por eu gostar de RPG, eu acabei baixando realmente esse jogo, e teve um sorteio, pra você ter uma noção, iPhone galera, Nintendo Switch, dólares, entre outras coisas galera, Ou seja, esse joguinho aqui parece ser uma coisa simples, porém não é não, mas você sabe porque de verdade esse jogo acaba prendendo a gente galera? É porque tipo, tem uma dificuldade sim, grande, e ao mesmo tempo não, porém, os moderadores, eles são muito atenciosos, ou seja, Alguma coisa que precisa melhorar ali no game, ou talvez a performance, eles vão lá e dão ouvidas a vocês, sem falar dos códigos ali, que você pode pegar vários presentes, É igual eu tô te falando, não precisa de você dar dinheiro pro game, ou não, não precisa disso, E outra coisa, por você ser fora do Brasil, ou até mesmo lá no país deles, não quer dizer que você seja diferente, Eles tratam as pessoas da mesma forma, e isso que eu acho bastante curioso né, eles não querem saber de crítica, ou entre outras coisas, Mas querem saber da sua opinião, entende? Pra cada vez mais, melhorar o game, trazer uma performance muito grande, Então eu, basicamente, pela minha trajetória no game, eu já tô no level 65, você tem uma noção, é um game que me prendeu, Ou seja, pra eles fazerem isso, basicamente, hoje em dia, é muito difícil, você achar um game que tipo, atende a sua demanda, Eu não dei dinheiro no jogo, e basicamente, eu tô sendo um dos melhores lá, com certeza, é porque eu me empenhei, Porque o jogo, ele proporciona várias coisas, não é só a campanha, tem o inferno também, tem outras questões, Que tipo, vai relevando tudo, ou seja assim, os bosses, onde você vai pegando as performances, E cada vez mais entender, que te dá arma, que te dá outras questões, Então galera, não perca seu tempo, baixa o game, você vai se divertir muito galera, isso eu tenho certeza, E eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu galerinha!